Tipo... Eu sei fazer show Aprendi na rua, sabe, Miguel? Porque desde cedo eu saí de casa Só uma emoção Mas o programa é seu, né? Eu sou do Capão Redondo e não tenho vergonha de falar Sou de lá, só que eu fugi de casa Eu lembro assim, sabe, com muita emoção Eu amava minha mãe, sabe, Miguel? Ficava no banheiro, muito fã da Xuxa até hoje Eu tava usando o batom dela Aí meu pai abriu a porta e viu, sabe? Aí ele pegou a espada de São Jorge E me meteu nas minhas costas Me meteu na minha perna Me meteu na minha alma Aí eu falei pra ele bem assim, sabe, Miguel? Ó, é a última vez, sabe, São Tony? Que você encosta mal em mim, tá? Eu vou embora, não interessa Você não vai atrás de mim Sabe, já me assaltaram Já me deram porrada Já fiz programa, sabe, Miguel? Não tenho vergonha de falar Eu falo agora pra aqueles assaltantes Ó, vocês me pagam um dia, sabe? Vocês vão me pagar por tudo que vocês fizeram Então, eu já tive a beira da morte Mas eu não ligo Se tiver que vir, venha, né, Miguel? Não tem pot vencer Não tem pot, não tem podEL É só que eu percebo Transcrição e Legendas Pedro Negri